Olá! Hoje eu vou ensinar como preparar um natô a partir de um starter ou a partir de um natô que você já adquire nas lojas. Primeira coisa você vai pôr de molho a soja por 8 a 12 horas até que a soja comece a fermentar e comece a levantar aquela espuma. Então essa é a hora que você pode enxaguar bem e colocar para cozinhar. Aqui está então a soja que eu deixei de água, criou muitas bolhas mas eu não pude gravar o vídeo logo nesse momento então eu deixei na geladeira mas ele já fermentou muito bem. Agora eu vou escorrer essa água e lavar bem os grãos. A soja precisa ser cozida numa panela de pressão por 40 minutos é bastante tempo mas é o tempo necessário para que a soja fique bem macia. Se você não cozinhar na panela de pressão você pode cozinhar numa panela comum mas aí você vai precisar cozinhar bem lentamente por cerca de 3 a 4 horas. Aqui nós vamos fazer então na panela de pressão. Eu vou usar esse instrumento aqui, esse utensílio. Ela tem uma, um pino aqui que vai distanciar da água, elevar um pouco mais colocando esse, esse gancho aqui. e colocar essa, essa soja. e vou levar para a fervura. Enquanto a panela está no fogo nós vamos aproveitar esse tempo para fazer a higienização dos utensílios que vou utilizar. Aqui eu tenho uma água fervente muito quente e vamos... Então agora eu estou voltando com a soja já cozida acho que a panela está cozida. O ponto certo é quando a gente pega a soja e ela sai assim cozidinha para fora. Então está boa só que está muito quente. Vamos colocar... Vamos colocar... Aqui eu vou usar a metade usando o Starter e metade usando o Nato pronto, comprado. aqui é o Bacillus Subtilis. Ela vem nesse pacotinho 0,3 gramas. É muito pouco que vem. Mas eu quero mostrar que nós usamos muito, muito mesmo pouco a quantidade desse... desse Starter. Aqui eu tenho essa colherzinha bem pequena minúscula. aqui na pontinha tem um vãozinho nós vamos aproveitar aqui. Então essa é a quantidade aí que eu peguei. É muito esse tanto. Aqui nós vamos colocar. Tá muito. Deixa eu diminuir. Aqui. O importante é colocarmos a água bem quente daqui para dar um choque térmico nesse Starter. Outra parte eu vou usar colocar o Nato que já está aqui pronto. Uma quantia assim. Uma colher de chá. E colocar desse... essa água super quente em torno de até 80 graus. E esse o caldinho eu vou inocular nessa quantidade de lote. E esse daqui eu vou inocular nesse outro lote. Vamos usar esse. eu vou colocar um filme plástico. Bem esticado, bem esticado mesmo. E vamos fazer uns furinhos. como a quantidade de soja aqui dentro é pouco, eu não vou fazer muitos furos senão vai secar muito. Aí o importante, olha só o interessante. Esse plástico nós vamos baixar ele aqui para dentro. do outro. E agora vamos colocar... vamos colocar mais um. E mais uns furos. e assim vamos levar ao forno. E assim vamos levar ao forno. do dia. É um termômetro culinário mede de menos 50 a mais 300 graus Celsius. E eu vou manter ele dentro do forno junto ali para poder verificar a temperatura que deve estar sempre entre 40 e 45 graus. Nas primeiras 12 horas manter a 40 graus e depois a tendência natural é que a temperatura é leve porque ela vai começar a estar assim numa atividade intensa de fermentação. E eu volto então mostrando ele pronto daqui um dia, 24 horas. Até mais. já se passaram mais de 30 horas. Eu deixei a noite então não acordei de madrugada para desligar. Mas já está aqui vamos mostrar. A temperatura se manteve em torno de 39 graus, 40 graus. Essa daqui é aquela uma que nós colocamos o Natoquin que é o Starter das bactérias do Bacillus subtilis. E esse um o menorzinho é a partir de uma amostra que já foi feita por mim. Quando está ficando pronto fermentando o cheiro é muito forte o cheiro. Aqui por exemplo esse cheiro domina a cozinha. É um cheiro de amônia. E nós vamos então abrir uma janelinha nesse plástico e levar a geladeira por um dia para que esse cheiro forte de amônia possa evaporar. Aqui está bem forte o Nebari. Nebari é essa pegajosidade aqui. Está bem forte, está bem bom. Vamos ver esse um. Esse também está bom. Veja. E depois eu volto mostrando como que nós podemos consumir. Eu vou abrir uma janelinha aqui para poder evaporar esse cheiro e levo para a geladeira mas não não atrapalha o cheiro das outras coisas que estão lá na geladeira. É tranquilo. Está bem? Eu tenho aqui os dois Natos que estiveram por um dia na geladeira para evaporar o cheiro muito forte de amônia como havia dito. vou mostrar os dois. Esse foi a partir do Starter em pó e esse outro foi a partir do Natô que eu já tinha feito anteriormente. A qualidade da viscosidade dela está bem boa e aqui também o outro. Esse ficou com um pouco mais de viscosidade eu acredito que foi a umidade. Ela ficou com menos furinhos e ficou mais úmida então ele criou mais Nebari Nebari que se chama Nebari é a viscosidade aqui. Está bem? Então nós vamos fazer o seguinte eu quero mostrar como que vocês vão temperar e servir o Natô. Eu vou colocar uma porção boa aqui aqui. O melhor é usar aqui o vinagre o vinagre porque que ele é bom nós temperarmos com um pouco de vinagre? O vinagre vai ajudar na digestão e na captação dos nutrientes aqui dos minerais que contém aqui no Natô. Você bate, bate, bate para gerar mais ainda a viscosidade. Está bem? E vamos colocar aqui também um pouco de cebolinha picadinha. Aí nesse momento eu posso colocar um pouco de shoyu ou sal ou pode ser esse tsuyu que já é um mais suave que o shoyu temperadinho mas é bem mais suave. Mas você pode usar o que você tiver. Está bem? Cheirando muito bom. Vamos pôr aqui no arroz quentinho. E eu vou colocar aqui um ovo. No Japão as pessoas servem com ovo cru mas eu tenho dificuldade de comer o ovo cru. então eu cozinhei o ovo por cinco minutos ou aqui pode ser também um ovo poché está bem molinho. E aqui vou pôr um pouco de shoyu nesse ovo. Hum, veja só que delícia. eu acho gostoso. O cheiro não não atrapalha em nada muita gente fala que o cheiro é muito forte mas isso até você se acostumar porque depois esse cheiro não incomoda. é muito bom. Não preciso de mais nada. Uma delícia. Aqui também a minha sugestão comer junto com chucrute. o chucrute que é naturalmente fermentado ele tem bem bastante ácido acético que foi gerado nele e combina muito bem é uma delícia comer junto aqui com o Natto. é uma combinação muito boa acredito. no lugar do vinagre podemos colocar isso. É muito bom. Então, tente você também fazer o seu Natto em casa a partir do starter ou a partir de uma amostra que você adquira no mercado muito saudável faz muito bem para a saúde. Até o próximo vídeo um grande abraço.